Gabriel, pega lá do... Tem do Rainha das Rainhas aí? Ele já corta a cabeça... Adorava fazer o Rainha das Rainhas. Adorava. Cara, como é que... Estava dentro do Rainha das Rainhas. Cara, o Rainha das Rainhas é uma coisa muito legal, porque... Nossa, parte da cidade é chacafona. Como é que narra a mulher caindo, bicho? Porque muita coisa acontece ali naquele processo. Ela caiu, ela caiu. Porra, foda-se. Não, assim, se é algo, por exemplo, o que vocês acham engraçado... É terrível. E por um lado é, pode ser... Mas é terrível, cara. Pra gente, cara, sabe? A gente tem que respeitar aquilo ali. Sim, não pode virar... Não pode virar... Não, não dá pra, porra... Hoje a gente acha graça, porque faz parte do folclore da cidade. Fazer bullying. Imagina, aquilo virava um drama pra pessoa que caiu. É interessante, porque, porra, no Rio de Janeiro, nos Carnavais do Rio, uma das coisas mais tradicionais do Carnavais do Rio eram os desfiles de fantasia do Clóvis Mornay, né? Sim. No teatro, no Hotel Glória, não, ali no... Copacabana Palace. No Copacabana Palace, tudo mais. E eu acho até que o Rainha da Rainha deve ter sido se inspirado um pouco naquilo ali, sabe? E o Brasil adorava aquilo. Então tinha gente ali que criticava. Cara, eu adoro o Rainha da Rainha. Eu acho que é uma coisa cultural da cidade, sabe? Tem a sua importância. Eu adorava participar. Eu adoro fazer ao vivo. Então participar daquilo, porra, era muito divertido. Divertido que eu digo de trabalhar ali. Eu primeiro fui fazer como repórter ao vivo. Depois apresentei o evento mesmo lá dentro. E depois passei a ser o Âncora, que eu acho que foi a coisa que eu mais gostei de fazer, né? E teve um ano, cara, que foi muito engraçado. Que foi no IAT. E que eu não sei porquê. Não sei quem foi que resolveu trazer o Paulo Chaves para ser comentarista. Olha. O Paulo Chaves, ele cometeu bullying. Do início ao fim com todas as candidatas. Hoje ele seria, como é... Hoje ele seria cancelado. Cancelado. E tal. Outros candidatos, cara. As mães, as famílias ficaram com ódio dele. Teve um episódio nessa... Alguns dos estilistas queriam... Sabe, vieram esculhambar com ele na transmissão, assim, sabe? Tinha uma mulher, uma candidata, por exemplo, que tinha uma fantasia, vamos supor. Isso aconteceu, isso é fato. Que tinha um recorte à fantasia que deixava bem a bunda dela, assim, em destaque, né? As nádegas, assim, em destaque. Eu nunca me esqueço do Paulo Chaves. Por exemplo, olha aí. Essa é uma bunda fantasiada. Coisas desse tipo. Olha aí essa bunda fantasiada. Aí a galera do ponto, assim, ou do... Não, a gente teve total autonomia pra falar o que quiser, cara. Imagina, vai conseguir... Não esperavam que ele fosse fazer aquilo. E ele fez, sabe? Pô, foi difícil. E eu tendo que manter ali, né? E a direção falou, pelo amor de Deus, segura o cara. Foi tenso. Foi tenso. Adorava a rainha. 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 Agora tem uma pergunta também, porque nosso amigo tá... É com a Taged, patrocínio da Taged. É, que clássico, cara. Ela ganhava um Santana. Taged. É o Luiz Vultor. Rapaz, nós tava hoje, tá tudo bem. Apoio pra Europa. Eu viajo pra Edilgueiros. Prefeituras de Belém. Caminhando com o povo. Não foi reino, Prefeituras. Era o Luiz Vultor. Era o Luiz Vultor. É o Luiz Vultor. Não, não. Me apelidava de lá na TV. Cabelo de livro. Bullying, né? Mas sabe o que é mais engraçado? Cabelo de livro, cara. Eu tava falando pra uma poema. Eu era moleque de rua, não pego corda com o apelido. Adorava. Ei, cabelo de livro. Sabe o que é mais engraçado? Olhando o Ney ali, e te olhando hoje, tu parece mais novo, cara, hoje. Tu acredita? Cara, é verdade. Olha só, olha ele. Sei lá, era estranho. Tu dava porra de boa. Eu vivo uma fase muito feliz da minha vida mesmo. Muito feliz. Eu tô fazendo coisas que me dão uma extrema felicidade. Sinto que eu tô aqui e acolá, tocando a vida das pessoas, ajudando com as minhas meditações, com meus vídeos de autoconhecimento, esse autoconhecimento muito trazido pelo Mindfulness. Eu sou uma pessoa hoje formada em um protocolo científico de Mindfulness pela Unifest, pela Universidade Federal de São Paulo, pelo Instituto Amente Aberta. Protocolo científico mesmo, não é? Toda meditação é bacana, se bem que o Mindfulness não é meditação. As meditações são ferramentas do Mindfulness. Enfim, então assim, me alimento muito bem, pratico muita atividade física, faço o que gosto. E assim, eu acho que o único aspecto que eu precisava melhorar, até em função da minha impossibilidade de TDAH, eram as minhas relações. e hoje eu não me vejo tendo conflito, atrito com ninguém, cara, sabe? Não estou me sinto sendo tóxico para ninguém, não vejo ninguém, não deixo que ninguém seja tóxico comigo, se poda, não te julgo, não te culpo, mas é uma escolha minha, vem para ali, sabe? Então assim, eu acho que essas escolhas todas estão me colocando, primeiro que eu acho que eu estou passando isso para as pessoas, isso é, pô, esse cara é um cara que está alegre, é um cara que tem problemas, eu tenho problemas lá, tudo bem, mas é um cara que está feliz, sabe? E eu estou, eu realmente estou, sou muito feliz hoje, sabe? Papo Nostalgia